Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Com muito trabalho e responsabilidade, estamos organizando as contas do nosso município. O resultado disso é que divida agora com todos vocês uma boa notícia. A nossa cidade de Calcaia será o primeiro município do Estado do Ceará a pagar a primeira parcela do 13º a todos os servidores públicos municipais. E já iniciaremos este pagamento agora, sexta-feira, dia 30 de abril. Serão mais de 8 milhões de reais que irão aquecer a nossa economia. É uma homenagem ao Dia do Trabalhador, que vai ajudar o nosso povo que sofre com os efeitos dessa pandemia. Os desafios são muitos, mas continuaremos trabalhando para cuidar de todos os cidadãos calcaenses.